A obesidade aumenta o risco de desenvolver doenças como diabetes e pressão alta. O Sistema Único de Saúde oferece vários tipos de tratamento para o paciente reduzir o peso e garantir uma vida mais saudável. Veja na reportagem de Priscila Machado. A obesidade é um problema de saúde pública em várias partes do mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, 17,5% dos brasileiros são considerados obesos. Há dois anos, Vandrécia Oliveira fazia parte dessa estatística. Ela apresentava o primeiro grau da obesidade, estava pré-diabética e precisava usar medicação. Mas conseguiu mudar a situação e perder peso com hábitos de vida mais saudáveis. Tirar o açúcar, o refrigerante, beber água. Não tinha o hábito de beber água. Hoje eu bebo muita água, o dia inteiro bebendo água. Vandrécia participou do grupo ProBem, Programa Obesidade Embora, desenvolvido no Centro de Saúde do Recanto das Emas, Distrito Federal. Em quatro anos, mais de 250 pessoas já receberam atendimento com o apoio multidisciplinar. Natal da Silva é educador físico e responsável pelo incentivo à introdução da prática esportiva dos participantes do ProBem. Para ter realmente uma perda de peso, é necessário um exercício físico orientado com um objetivo específico do emagrecimento. Não só apenas fazer atividade física. É claro que a atividade física é extremamente importante, mas no caso, para emagrecimento, precisa ser um pouco mais trabalhado. E uma das coisas que nós temos é as parcerias, porque algumas pessoas não têm capacidade, não têm como pagar a academia. Então a gente fez parcerias com centros olímpicos, onde a gente encaminha para o centro olímpico e elas fazem atividade lá. A obesidade coloca a saúde em risco e aumenta a possibilidade de uma pessoa desenvolver as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doença renal e vascular. No Brasil, as doenças crônicas são responsáveis por 72% das causas de morte. Combater a obesidade é uma maneira de evitar que essas doenças apareçam. Desde 2011, o Ministério da Saúde desenvolve um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Uma série de ações que envolvem tanto melhoria da assistência, quanto também atuação nos fatores de risco em relação à alimentação inadequada, inatividade física, o consumo do tabaco e do álcool e várias ações foram desenvolvidas. E também um plano global, nós somos signatários juntos com a OMS. Esse plano estabelece uma série de ações e de compromissos que falam tanto em deter o crescimento da obesidade, como também reduzir a força do crescimento das doenças crônicas no Brasil e no mundo. Uma das ações de incentivo a hábitos saudáveis é o programa Academia da Saúde, com equipamentos para atividades físicas. Já foram destinados recursos para a construção de 4 mil unidades. Além disso, nós destacamos o lançamento do Guia de Alimentação Saudável, que ele estabelece uma série de recomendações para a população brasileira em relação à alimentação saudável. Eu destacaria a importância de que o brasileiro assuma uma alimentação saudável, bastante diversificada, um prato colorido e também a duplinha, arroz com feijão e junto com as verduras e a carne. Isso restabelecendo também todo o diálogo com os produtos e os alimentos regionais.